Aquelas ruas onde eu entrei hoje com a água pelo joelho, naquelas ruas foram ruas que eu passei em trilho elétrico, fazendo carreata, chamando a atenção do povo e pedindo voto na eleição. Então, assim, teve pessoas que falaram assim, eu te vi aqui pedindo voto, estou feliz de te ver aqui, vendo a nossa situação. Pessoas que nem votaram, não são meus eleitores, mas que me viram, que conhecem o nosso trabalho. Então, a gente, de mãos dadas, durante um mandato, porque o mandato é quatro anos, o que a gente tem que fazer? Unir as forças, porque a união faz a força, então a gente une federal com o estadual. Quando você vai lá e vê de perto a situação das pessoas, você tem como ir lá, olhar para o governador, que a gente não pode falar dele, que ele está lá também, mas ele não está vendo tudo, ele é um só. Nós estávamos lá em Caraguai, ele está lá em São Sebastião, no gabinete de crise, que é o mais crítico, ele está lá. Então, ele concentrou lá os esforços, onde as rodovias estão interditadas, onde as pessoas estão soterradas, onde está a crítica. Mas, fora isso, nós somos representantes do povo. Então, o que nós vamos fazer? Ao passar disso, nós vamos estar com o governador, nós vamos estar no governo federal. Olha, lá a situação está sim crítica. Nós vamos estar, ele vai estar com a bancada estadual dele, dos outros deputados, ele vai levar essa visão que ele teve, eu vou levar para os meus colegas deputados federais que não puderam estar lá, e a gente vai ampliar essa visão de que nós temos que unir forças para fazer, porque agora nós vamos ter um caos lá na saúde. O litoral norte, eu moro em São José dos Campos, então lá é um caos. O nosso gabinete é um balcão de pedida. As demandas são gigantescas. É muita gente com câncer, é muita gente acidentada, é muita gente, eu estou com o caso de uma criança lá, bispo, em São José dos Campos, com um problema de hidrocefalia. A criança nasceu normal e a cabecinha dela está crescendo, crescendo, está num hospital internado, um hospital particular, o médico chega lá e fala assim, não, não tem necessidade de operar, e a cabeça da criança crescendo, tem que pôr uma válvula. Só que essa válvula é cara para o SUS, a cirurgia custa 20 mil reais, e a válvula custa mais de 100. Então, você vê o ponto que chega um médico, de chegar e falar, não, não é necessário operar, para favorecer alguém e aquela criança a gente sabe que é necessário. Então, esses casos vêm para a gente e a gente tem que brigar. Vamos achar uma segunda opinião. Vamos levar outro médico lá, entendeu, para ver a cabeça da criança, até falar, não, tem que operar e não vamos atrás. Então, isso aí é um problema, essa tragédia aí, ela vai gerar um futuro, porque isso aí vai ter o que? Um reflexo na saúde pública, direcionamento, transporte, vai ter no desemprego, no comércio, o impacto vai ser... Os impactos posteriores, né, dessa tragédia. Quem cuida? Poder público. Aí é onde a gente vai entrar, para comprar, porque nós falamos, nós não temos caneta, eu não tenho como assinar, eu tenho a destinação de recurso que eu posso fazer todo ano, ele também, também tem, né. Então, esse recurso a gente destina para onde? A gente enxerga a necessidade com justiça social, com a mente, né, voltada realmente para quem precisa, para que área precisa, no meu ver, normalmente a área da saúde, porque a área da saúde, ela é precária. Então, assim, eu destino os recursos para a saúde. E também para assistência social, entidades, enfim.